E eu tô de Porsche, nega Minha vitória é cerveja Ainda sou favelado Só que chico enjoado Galo assimado Só de ouvir meu nome, roubei seu coração Esse é o shade sem o shape Perante o improvisado Eu vou rachar seu coco, mano E agora fica trincado Eu posso até travar, mas representa a rima Enquanto cê abrir a boca A plateia já desanima Esse é o cara que parece inglês ou boliviano Chinês que porra é essa Agora que eu tô rimando Vou te quebrando agora Aqui nesse caminho Esse aqui não precisa F1 Pra ficar bem chinesinho Vou te quebrar, cuzão Perante improvisação Cê tenta fazer a rima Cê não tem avisação Apenas visa cartão Vou te tirar meu irmão Que os playboy no colo Onde a favela domina então Tudo bem Faço freestyle louco no Slush Cê falou que cê não crinca Eu tenho um Royal Flush Então vou jogar as cartas na mesa Faço freestyle pesado Cê percebe que essa é a beleza Já que o papo é Carta Rimando cê não é capaz Falou de visa Por isso cê fica pra trás Ele é visa, é leozinho Rimando não é sagaz Já que é cartas Então vê se para de falar de ice Vem comigo Amigo Ae família Muito barulho pra esse primeiro round Ae por ordem de rima Certo Quem gostou das rimas do RZ Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Shade Faz muito barulho Shade 1x0 Certo Tudo que vai e volta Família Seu amigo já perdeu Em quem que você vai votar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Seu amigo já perdeu Em quem que você vai votar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou 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 Vamos lá Ae 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 Pode até ser carta Vamos lá Vou fazer o bagulho na hora Por isso no freestyle percebe Se evapora Podemos falar de carta Rimando na destreza Pode ser carta Hoje seu corpo para na mesa Mas não, não, não Faço na sessão Faço rima muito boa Perante a improvisação Sabe por que? Rimando cê manda mal Já que hoje é carta Então você vai tomar um paus Ae Por isso que vai tomar um pau na batalha Faço rima pesada Rimando cê na bacalha Faço freestyle na sessão Cê toma paus Eu tô com Rimando com coração O papo é carta Eu vou rimar nessa base Essa lady fica cagada Vendo minha poker face Só pra você rir É que eu faço rima boa Enquanto nessa rima Mano Seu verso nunca ecoa Uou Cê fala agora de carta Por isso que nessa rima Você me respeite A diferença Que RZ hoje é venenoso Porque eu tô carta Na manga do leite Ei Pega a visão Cusão Cê sabe que eu faço bem Agora nessa rima Eu agora faço no jogo A diferença mano Que RZ é coringa E nessa batalha Tipo X-Man E bota fogo Barulhos barulhos Pra quem gostou das rimas Do Shade Barulhos barulhos Pra quem gostou das rimas Do RZ Tá parecido hein mano Vou chamar de novo Barulhos barulhos Pro Shade Aê muito barulho pro RZ Vem vem Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele De novo Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Se o papo é carta RZ te descarta Por isso na rima Cusão cê decola A diferença Que cê pula aqui Da batalha Cê carta mano Eu te tirei da cartola Pega a visão Mota Sabe que eu faço Rima é louca mano Agora está trágico Cê é fraco Dima nessa batalha Não encaixei no beat Que eu nunca fui mágico Tudo bem Você é muito fraco Você tá ligado Que vou quando você Manda rima Minha tá ilesa É claro que hoje Eu saio da carta Porque eu sou coelho Minhas rimas são surpresa Você tem que entender Uma fita Você tá ligado Que eu vou ter que te explicar Você é a carta na manga Eu sou carta inversa Eu sou a carta no mangá Que bom Cala sua boca mano Sabe que eu faço bem Rima é louca mano Agora que você já vai Pra foca sem sorte Essa aqui é a diferença Mano que eu vou te quebrando Se o papo é carta Eu sou rei Você é bobo da corte Nem sentado Eu vou te dar O que eu faço bem Rima é louca mano Vou te tirar aqui da linha A diferença é que eu sou rei Representa a coroa E cê vem pra batalha Só pra fazer gracinha Você falou que eu sou bobo da corte Rimando mano você tá sem sorte Hoje a gente tá jogando truco Eu tô com o zapic E o bobo da corte Vou te bater Você tá ligado rimando Ou você se esconde Você pediu o truco Se esse fudeu Tava na mão de onze Essa aqui é a diferença Não peço o truco Sabe que eu faço aqui no rap Essa aqui é a diferença Que eu quero fazer As minhas guias Não peço o truco Eu só peço o track Só pra vocês Não tem rima boa Agora cê vai pedir ajuda Eu peço o track Pra fazer meu beat Eu peço o track Quando quebra sua coluna Mano Você tá ligado vagabundo Por isso que rimando Você não chega nos meus pés Ele pede track Na mão de onze No track sou atacante Sou camisa dez Só Que cê tem que entender uma fita Você tá ligado rimando Se é garoto Cê mesmo provou que você é decorado Cê tá pedindo track Então cê pede música pros outros Aê família Com muita vontade Que é terceiro Agora é real terceiro Aê Quem gostou das rimas do RZ Faz muito barulho Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Shade Uou Vamos decidir rapaziada Bota um só RZ Uou Shade Uou Aê Levanta uma mão e segura pro RZ Família O peixe vai contar essa? Pode abaixar Pode abaixar Só no visual Suave Levanta uma mão e segura pro Shade É claramente no visual deu Shade Próxima parte Próxima parte